Seja como for, me deixe logo e curva a mão Quem seja amante, te vai dar um dia Sob a luz do sol, fica ainda mais feia A visão da despedida, se vai me deixar Que seja assim, sem amestesia Na saída leve tudo, discos vou pousada O livro que fala da cegueira total O povo eu tomo de todas essas marcas do amor mostrar Em silêncio, com uma lua Sem saraná, sem abrigo, sem você Só quero morrer em paz Se vai me deixar, seja como for Me deixe logo e por favor Que seja antes de raiar o dia Sob a luz do sol e ainda mais feia A visão da despedida, se vai me deixar Que seja assim, sem amestesia Na saída leve tudo, discos vou pousada O livro que fala da cegueira total O cobertor e todas essas marcas Que o amor nos traz Em silêncio, alma nua Sem saraná, sem abrigo, sem você Só quero morrer em paz Em paz Em paz Em silêncio, alma nua Sem saraná, sem abrigo, sem você Só quero morrer em paz Em paz Em paz Em paz Em paz